O presidente Lula discursou nesta terça-feira na abertura da 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, expressando preocupação com o aumento das tensões em regiões como a Ucrânia e no Oriente Médio, e fez um apelo por negociações de paz. O chefe do Executivo ressaltou a importância do multilateralismo e da cooperação internacional como pilares para enfrentar as crises globais. Lula também condenou a crescente desigualdade mundial, além de alertar para os impactos da crise climática, destacando os esforços do Brasil na redução do desmatamento e na necessidade de cooperação global para enfrentar os desafios ambientais. O presidente brasileiro defendeu uma ampla reforma da ONU, incluindo a reestruturação do Conselho de Segurança para torná-lo mais inclusivo e mais eficiente. Por fim, reafirmou o compromisso do seu governo em erradicar a fome no Brasil, sublinhando o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais desvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de foro universal. Não bastam ajustes pontuais. Precisamos contemplar uma ampla revisão da carta. Sua reforma deve compreender os seguintes objetivos. A transformação do Conselho Econômico e Social no principal fórum para o tratamento do desenvolvimento sustentável e do combate à mudança climática com capacidade real de inspirar as instituições financeiras. A revitalização do papel da Assembleia Geral, inclusive em tema de paz e segurança internacionais. O fortalecimento da Comissão de Consolidação da Paz. A reforma do Conselho de Segurança, com foco em sua composição, método de trabalho, direito de veto, de modo a torná-la mais eficaz e representativo das realidades contemporâneas. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. Vamos promover essa discussão de forma transparente. Pedro Paiva, correspondente da TV 247 nos Estados Unidos, considera que Lula conseguiu em sua fala abordar os principais anseios globais. Eu acho que ele conseguiu passar por todos os grandes conflitos que o mundo passa. Ele tratou da guerra na Ucrânia, tratou da guerra em Gaza, mas também falou do conflito do Iêmen, falou dos conflitos na África, tratou especificamente do continente americano, tratando da questão do Haiti, falando também, deu uma cutucada ali, que me parece, no Milley, falando que a solução para os problemas da região não são o neoliberalismo e a dificuldade ainda maior para as pessoas pobres nos países, tratou do embargo de Cuba, que é uma tradição. O presidente Lula sempre traz nos discursos da Assembleia da ONU, assim como fez nos primeiros governos, essa questão de Cuba. E, como a gente já tinha imaginado, focou bastante na questão da paz durante o discurso, tratou do meio ambiente, lembrou o caso do Rio Grande do Sul, lembrou os incêndios recentes no Brasil, mas não falou dessa questão sem dar um tom de consequência, lembrando do papel que os países ricos precisam cumprir para que a crise climática se resolva. Fez uma comparação entre a emergência climática e o crescente investimento em defesa por parte dos países, crescente armamento dos países, o que ele chamou de um perigo, de algo que lembra uma guerra fria. Eu acho que, no geral, foi um discurso muito completo. Já o editor internacional da TV 247, José Reinaldo Carvalho, enfatizou que a ONU precisa urgentemente ser um espaço mais democrático. Eu achei que foi uma novidade o detalhamento, porque sempre se falou, reforma da ONU, reforma da ONU, ampliar o Conselho de Segurança. E o Lula apresentou aqui uma plataforma, ele apresentou um plano. Então, a reformulação do Ecosoc, que é o Conselho Econômico e Social da ONU, do qual fazem parte muitas entidades representativas da sociedade civil, que tem a ver com as reivindicações das populações. Ele chega a dizer, o Ecosoc tem que ser o principal fórum onde se tratam essas questões ligadas ao desenvolvimento e ao combate às desigualdades. A Assembleia Geral, eu acho que é uma coisa óbvia, que precisa aumentar o poder da Assembleia Geral. Porque, por exemplo, a questão de Cuba, todo ano é aprovado um projeto de resolução, mas o imperialismo não cumpre. Ele faz ouvidos mocos em relação ao tema de Cuba, como o Jael faz também, em relação a vários outros, que há muitas resoluções da Assembleia Geral, determinando que já estão mitais ou quais medidas de desocupação do território usurpado da Palestina. E, como a Assembleia Geral não tem poderes deliberativos efetivos, não tem condições de fazer cumprir as suas decisões. também está relacionado com isso a reativação da Comissão da Paz. E, finalmente, a questão do Conselho de Segurança, que é, eu acho, a mais complicada. Porque, na hora de pôr o guiso no gato, de ver o seguinte, quem entra, aparecem os vetos. Então, são duas questões. Por exemplo, o Legende mencionou a questão da Índia e do Brasil. Mas a questão da Índia e do Brasil não são as principais a merecer vetos. Porque, no final das contas, podem não ser vetados. Mas os vetos vão recair sobre o tema do Japão e o tema da Alemanha. Porque há muitas oposições a que Japão e Alemanha ingressem no Conselho de Segurança. Japão é óbvia a oposição da China. E a Alemanha será óbvia a oposição da Rússia. Não mais, eu acho que o bom terreno do melhor exercício, da melhor política externa brasileira é este terreno da Assembleia Geral, é este terreno do discurso presidencial, é este terreno da diplomacia presidencial, que o Lula fala muito bem, e não o terreno das brigas aqui com países amigos, países fraternos, países com os quais a gente deve marchar de mão dada. Então, a verdadeira política externa brasileira tem a sua máxima expressão no exercício da diplomacia no âmbito da ONU e, claro, dos blocos que estão aí a merecer atenção, como, por exemplo, principalmente o bloco do BRICS e aqui no nosso âmbito acelado. Então, eu acho que é por aí que a gente deve caminhar, é aí que a gente deve dar a nossa contribuição real para a vigência do multilateralismo genuíno. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto